Bom dia, estou aqui na pracinha, cidade de Maíze, na Tuba 1, na rua Celina de Moraes, 16, em frente ao imóvel, curtindo aqui o ambiente, curtindo aqui o orzinho fresco, desejo a todos uma ótima quarta-feira, estou aqui aguardando os serviços da Prefeitura de Curitiba, serviços da Antenção de Invenção Pública, naquela lâmpada ali queimada, vamos ver se hoje o povo aparece, fui em todos os departamentos, Copel, Departamento de Invenção Pública, Copel Colombo, Copel Curitiba, Reginaldo Boa Vista, a minha parte eu fiz, vi como cidadão, aqui eu solicitei a área, faço criança jogar, futebol, fiz tudo que estava ao meu alcance, até fiz até demais, mas, né, vocês podem ver que a área, eu não sei o que aconteceu com a área, é como se a área tivesse afundada, cara, eu não, eu não faço ideia como é, como é composto a areia, para fazer, como é composto a areia, é, para ser utilizada em parque, mas, aqui no Pregal, vocês podem ver que tem até um mato escurecendo, sabe, esquisito, nós estamos aqui, aguardando as obras da Prefeitura de Curitiba, através das empreiteiras contratadas em serviço de prestação de serviços em Curitiba e Paraná, no Atuba. Continuo votando e apoiando o Eduardo Pimentel. 5, 5. 5, 5. Pois e se pensa em continuar as obras que vinha ocorrendo em Curitiba? Já os outros candidatos estão pensando só no orçamento, no maior orçamento de Curitiba e Paraná, ao Estado do Paraná. É esse o foco deles, o orçamento do maior município do Estado do Paraná. Vocês acompanhem os debates, porque os concorrentes, eles vão só ameaçar, eles vão só tentar inventar teatrinho, para deixar o Eduardo Pimentel nervoso. Eu mesmo, se for sincero, eu acho que não suportaria isso não, né? Eu sou meio estourado. Nossa Senhora, mano. Que Deus tenha misericórdia em nossas almas, porque olha... Eu acho que o debate tem que ter democracia, cara. Agressão, cara. Gritaria. E se tivesse, pelo menos, provas do que eles estão falando, né, galera? E mesmo assim, cara, são coisas que não... Né? Assim, misericórdia. E vocês podem ver que os candidatos à prefeitura de Curitiba, é... O que eu posso dizer? Não são pobres, não. Eles não são pobres, não. A maioria ali tem estrutura familiar, né? Classe média alta aí. E agindo, né? E agindo de um jeito que acho que nem na quebrada você vê. Misericórdia. Mas a gente está ansioso. A gente está ansioso por melhorias na comunidade, que até o momento é só esperar. A minha parte eu fiz, galera. A minha parte eu fiz. Varei meu canal pra resolver a situação da comunidade. Partimento. Eu vou de vir na prática se relaxa, cara. Se mata aqui, ó. Essa floresta aqui, um tipo de mini-bosque, né, cara? Isso aqui dá um... uma respirada, né? Aproveitando nesse horário que o sol não está explodindo de calor, né? É isso aí, graças. É, graças. E o Zé, pai. É, graças. É tensa. 18 dias sem luz é tenso Nós estamos aqui, galera A minha parte de cidadão eu fiz Fui em todos os departamentos A pedir o serviço E agora eu vou aguardar Aguardar a proventura da empresa Terceirizada da prefeitura de Curitiba A fazer o regime de serviço Que é o contrato dela a fazer A fazer o regime de serviço A fazer o regime de serviço Se inscreva no canal.